O Grêmio vai jogar contra São Paulo no dia 4 do 6, às 16 horas, na nona rodada do Brasileirão de 2023, aqui do Brasil, Série A. Quem você acha que vai ganhar, hoje o Tarô vai revelar. Então não esquece, gente, de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações para receber todas as notificações das previsões que forem feitas aqui a respeito do seu time favorito. E vamos, gente, para as previsões. Nós temos aqui o Grêmio e o São Paulo que vão disputar, realmente, vão jogar um contra o outro no dia 4 do 6, na disputa aí do Brasileirão da Série A, né? Essa é a nona rodada. Esse jogo vai acontecer às 16 horas. E como eu costumo fazer, costumo tirar previsões aí para saber quem e qual vai ser o time que vai ganhar aí esse jogo. Então, primeiramente, eu vou puxar algumas cartas aí para o Grêmio. A gente vai ver como é que o Grêmio, como é que o São Paulo vai se comportar em campo, como eles vão jogar para aí, através dessas análises, a gente vê qual o time que ganha. Então, nós temos aí para o Grêmio a carta do Diabo, a Imperatriz e a carta também, gente, a Morte. Vou pegar mais algumas cartinhas aqui para confirmação. Vamos lá. Temos algumas cartas para confirmação aqui. E as cartas de confirmação é o carro. Nossa, muito bom. Roda da Fortuna, muito bom também. Vem o julgamento. Bom, no primeiro tempo, o Grêmio, ele vai jogar com uma garra muito grande contra o São Paulo. Realmente vai fazer um jogaço. O Diabo fala sobre ganhos, concretizações materiais e fala sobre gol. Inclusive, o carro fala sobre o Grêmio atacando muito. O São Paulo vai ter uma posse de bola muito grande e vai ter um ataque muito forte aí contra o São Paulo. Então, o carro é essa carta realmente de conquistador, de realizador, de um cara realmente, ou de um time que quer ir em frente. Então, o carro realmente me remete muito a isso, mas também fala sobre algumas precipitações. Esses ataques do Grêmio contra São Paulo vão gerar aí alguns problemas. Esses problemas podem ser falta, feita, até expulsão. Tem que ser um time que, apesar de atacar, tem que ter cuidado. Nós temos no segundo tempo a Imperatriz e a Roda da Fortuna. A Imperatriz realmente fala sobre uma questão mais neutra. Realmente, o Grêmio, no segundo tempo, talvez, ele podendo fazer um gol no primeiro tempo contra o São Paulo. No segundo, ele vai relaxar um pouquinho e vai se defender mais. Aquele ataque, aquele alvoroço contra o São Paulo vai dar uma diminuída. E ele vai começar a se defender mais, né? Então, ele já tem essa mudança. Realmente, as suas defesas vão estar muito fortalecidas. A morte e o julgamento falam realmente sobre esse renascimento, essa mudança. Claro que o Grêmio tem grandes chances de ganhar contra o São Paulo. Eu vejo isso. O Grêmio tendo realmente grandes, mas grandes chances de ganhar contra o São Paulo. O julgamento aqui é uma carta de resposta. É o time mostrando ao torcedor dele para que ele está ali. Então, realmente, o Grêmio vai fazer um super, super jogo aí contra o São Paulo. Vamos ver, gente, como o São Paulo vai estar jogando, né? Vamos ver como esse time vai estar se saindo. E a partir da análise do São Paulo, né? Já que a gente já analisou o Grêmio, a gente vai ter uma ideia básica de quem pode estar ganhando aí realmente esse jogo. Então, nós temos aí para o São Paulo também três cartinhas. Temos três cartas aqui do Tarô. E vou puxar mais algumas do meu deck aqui. Sempre usando o resultado teosófico, né? Através dos números. Quem é tarólogo aí que está vendo esse vídeo, com certeza já sabe que resultado é esse. Bom, sacerdotismo e o Papa. Primeiro tempo, São Paulo. Vai se defender bastante, mas vai ter problemas, né? Vai ter alguns erros ali, algumas brechas na sua defesa que pode fazer com que o Grêmio passe. Então, o São Paulo vai ter alguns probleminhas aí no primeiro tempo. O Papa fala realmente de um time muito recuado. O São Paulo vai jogar bem recuado mesmo. Depois deixa aí, gente, nos comentários o que você acha, né? Da questão da defesa do São Paulo e de como joga o time. Principalmente você que torce para o time do São Paulo, né? Ou torce para o time do Grêmio. Vocês deixem aí no comentário. É muito bom conversar com vocês e interagir com o comentário de vocês. Então, Papa, eu vejo muito aqui o São Paulo realmente jogando de uma forma muito recuada, mas na sua defesa no primeiro tempo. No segundo, nossa, gente. São Paulo cometendo precipitações, perdendo oportunidades. Erros. Erros de passe de bola. Gente, realmente eu vejo muitas oportunidades o São Paulo perdendo, infelizmente, nesse jogo. Imperatriz aqui, realização, concretização. Significa que no segundo tempo, realmente o São Paulo pode sim partir para cima, mas não vejo gols aí de São Paulo. Vejo a torre e o enforcado. A torre é a queda, é a barreira, a torre é o corte e o enforcado aqui é o sufoco. Então, o São Paulo não vai ter vida fácil, gente. E eu não acredito que o jogo do São Paulo seja muito bom, né? Ele vai estar jogando muito recuado, né? Vai ter alguns momentos de ataque, mas eu não vejo realmente o São Paulo jogando muito bem nesse jogo. Eu vejo o Grêmio atacando mais e tendo oportunidades até de fazer gol. E vamos ver aí quem ganha esse jogo. Nós temos aqui o Grêmio sacerdotiza, São Paulo julgamento. E nós temos aqui também a estrela e para o São Paulo aí, o imperador. Realmente, gente, eu posso dizer, eu posso dizer que o São Paulo, ele pode realmente, de certa forma, dar uma reviravolta do nada. Mas ainda continua a crer que quem possa ganhar esse jogo seria o Grêmio ou o jogo termina empate. O Grêmio e São Paulo realmente tem grandes chances de terminar empate ou realmente terminar com a vitória do Grêmio de 1 a 0 ou jogo 1 a 1. Certo, gente? Então, assim, eu vejo que seria mais provável a vitória do Grêmio contra o São Paulo ou um empate entre os dois times. E deixa aí, então, nos comentários aí o que você acha, quais são as suas apostas. É muito bom. Não esquecendo de deixar aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei. E se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Ok, gente? Um abraço e até as próximas previsões. Um abraço e até as próximas previsões.